Voto Secreto 2024, Jornal da Clube, abre espaço aos candidatos a prefeito das principais cidades da macro-região. E hoje é a vez de Fabiano Trigo, que tenta chegar ao executivo de Sertãozinho. Candidato, boa tarde. Por que o senhor merece ser prefeito de Sertãozinho? Boa tarde, Ximena. Boa tarde ao pessoal que nos assiste, TV Clube, em especial o pessoal de Sertãozinho Cruz das Posses. Acho que não é uma questão de mérito, é uma questão de necessidade. Sertãozinho precisa sair de um ciclo de desenvolvimento que está apostando muito na expansão urbana. E esquece muito do investimento no setor produtivo, na indústria, no comércio, principalmente no setor de serviços. Isso acaba engessando o orçamento. É um momento crucial para Sertãozinho virar essa chave e começar a pensar mais no setor produtivo, investir mais nos empregos, na indústria, que é o principal foco do nosso desenvolvimento econômico. E a gente precisa realmente fazer com que Sertãozinho saia dessa situação de paradeira que está e comece a pensar no seu futuro. Candidato, e quais as principais demandas que o senhor recebe junto aos moradores da cidade? Olha, as demandas são muitas. Principalmente na questão da saúde e habitação, nós temos um déficit habitacional crescente. É importante que a gente invista muito em habitação. Na saúde, a gente precisa começar a pensar em levar a saúde nos bairros, principalmente nos bairros. Focar na construção de um AME, porque existe uma demanda reprimida no setor de especialidades e exames mais complexos. Depende de a gente montar um AME que faça com que essas filas acabem diminuindo. É importante a gente focar nisso. E segurança pública. Sertãozinho precisa investir na segurança pública. O que nós investimos bastante quando fui secretário de segurança pública na cidade, investimos muito na guarda municipal, principalmente na infraestrutura, treinamento, capacitação. É continuar investindo em segurança, focar na saúde e novas UBS. Precisamos fazer três novas UBS para desafogar a saúde básica e também focar no setão hospitalar. Pensamos, de repente, até mesmo em encampar o Hospital Neto Campello, pensando em uma ampliação de vagas de forma rápida, vagas hospitalares, que é uma demanda também necessária para Sertãozinho. O senhor falou de segurança pública. A guarda civil tem se mostrado bastante atuante na cidade. De que maneira fortalecer ainda mais a GCM? Principalmente aumentando o efetivo. Nós estamos com um concurso público já realizado. Aliás, um concurso público foi feito sem custo nenhum para a Prefeitura, através da VUNESP. E precisamos convocar esses guardas que já estão aprovados e prontos para ingressar na corporação. Precisamos atingir um número maior de efetivo para poder atender a cidade, que está crescendo bastante. A exemplo de outras cidades, nós também recebemos com frequência queixas sobre a falta d'água. Que prazer para melhorar essa situação em Sertãozinho. É uma situação complicada, né, Chime? Porque a água, nós temos aí períodos cada vez maiores de estiagem, como estamos vivendo agora. Nós vimos aí as queimadas, uma situação preocupante. Esse período de estiagem tende a aumentar, as mudanças climáticas estão aí se apresentando. É necessário fortalecer, principalmente, a questão da defesa civil, prevenção, para que a gente possa não sofrer mais as consequências dessa seca prolongada. E é lógico, fazer um consumo também mais responsável. E a abertura de novos pós-artesianos ajuda, mas o consumo responsável é o principal fator. Temos que investir bastante nisso, para que a gente possa oferecer à população, nesses momentos de crise, o abastecimento constante de água. Moradia é outro tema importante. O que o senhor pode melhorar nesse setor, não só para Sertãozinho, mas também no distrito de Cruz das Possas? Olha, Ximena, eu sou filho de Valdir Trigo, foi prefeito em duas oportunidades, construiu 5 mil casas em Sertãozinho. Então, eu tenho o melhor exemplo de o que é investir em habitação. Eu pretendo realmente investir em habitação, principalmente na faixa 1, onde a demanda é muito maior, está reprimida em Sertãozinho. Há muito tempo não se faz casa para a demanda de faixa 1. Então, a ideia é que a gente invista principalmente nas habitações de faixa 1. E, lógico, também que a gente abra oportunidades para que as pessoas que estão adquirindo terreno, possam também, através de um financiamento, de acesso a crédito mais barato, poder construir a sua residência. Candidato, qual é o recado que você tem para dar para o eleitor? Eu me preparei muito para esse momento. Tenho o exemplo de um grande gestor, que foi meu pai, que foi prefeito duas vezes, deputado duas vezes. Eu fui vereador, secretário de Segurança Pública, fui coordenador do escritório regional aqui de Ribeirão Preto. Coordenei 25 municípios. Veja a importância de você ter uma coordenação regional para, nos momentos de maior crise, como vivemos agora nessa questão dos incêndios, haver uma integração maior entre os municípios. Então, experiência. E é aqui isso que eu quero oferecer para Sertãozinho. Sou o Trigo, número 45, peço seu voto, seu apoio. Vamos juntos fazer o futuro do Sertãozinho agora. O senhor ainda tem 20 segundos. Só agradecer. Agradecer ao Sistema Clube de Comunicação pela oportunidade e de poder trazer aqui, falar diretamente com a população do Sertãozinho e com as posses e que confiem na gente. Vamos fazer uma boa gestão para o futuro do Sertãozinho. Obrigada, candidato. Lembrando que essa entrevista está disponível no nosso canal do YouTube e também pode ser ouvida na Rádio Clube 1.